E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? De boa? Guys, trazendo um vídeo aí pra vocês sobre hoje, que talvez seja o estopim do Warzone 2.0 Ou vai ou racha, ou vive ou morre, ou melhora ou acaba Hoje, no dia 27 do 3, que é o dia que eu tô gravando o vídeo Um dos maiores streamers, criadores de conteúdo E um dos maiores jogadores competitivos, se não o maior, dos Estados Unidos, o Aiden Publicou que oficialmente ele se está desligando do Warzone 2 até que ele melhore Seja na sazão 3, seja na sazão 4, ou nunca, ou num jogo novo, enfim Ele comentou que vai jogar outras coisas, ele falou um pouco no vídeo, vou traduzir pra vocês É um vídeo curto e a gente vai debater sobre isso, mano Peço que vocês comentem aí no vídeo, dêem a opinião de vocês O que vocês acham, o que tá certo, o que não tá Pra gente trocar essa ideia e também ser um desabafo meu aí sobre o Warzone 2, tá? Já falei diversas e diversas e diversas vezes Vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por Call of Duty Eu jogo o COD desde que eu me conheço como gente Desde que eu tinha 8 anos de idade jogando o COD 4 Que lançou em 2007, eu nasci em 99 E desde então eu joguei todos os CODs Multiplayers Cara, eu tô muito triste com a situação do nosso joguinho E... e vambora, mano, vamo trocar essa ideia aí Antes de mais nada, queria mostrar pra vocês aqui Fazer a tradução pra vocês sobre o vídeo do meu mano, Aiden Então, vamo lá Yo, yo, o que tá acontecendo, galera? Um, eu só queria que vocês conhecerem que eu vou ter um desabafo de Warzone 2 Um, eu feel like the game... I'm gonna give you guys some context But I feel like the game is just super stale right now There's nothing, like, new and exciting on it Um, and you guys know me I'm a super competitive person That's what I'm known for You know, high roller wagers, tournaments And there's really none of that in Warzone 2 right now Wagers are super dead Like, I've tried to play wagers the last two days Just, just because I haven't in a while Nobody wanted to Um, tournaments We've only had a couple big tournaments Since the start of the game And we really only have Twitter tournaments now And the prize pool isn't that rewarding And on top of that, like, the custom tournaments Aren't even filling anymore So, super let down on the competitive side of the game And then, you know, it falls back to, you know, doing content And there's no new content It makes it super hard to, like, have fun making YouTube videos And have fun, you know, doing TikToks Whatever So, I'm taking time away from Warzone 2 Until Season 3 comes out And then I'm gonna give the game a try again And see how much fun I have there And then go forward Um, so for the time being Uh, I'm gonna be playing a lot of Fortnite Like, maybe Creative 2.0 Not a lot of it Ele falou o motivo de ele tá parando de jogar Ele comentou que ele é um cara muito competitivo E a parte de competição do Warzone 2 Tá completamente morta Se, cara, a gente tá falando dos Estados Unidos aqui, rapaziada Todo mundo sabe, isso aí não preciso tá dizendo Que a Activision só tem olhos para os Estados Unidos, tá? E ele falou que, mesmo nos Estados Unidos Os campeonatos que tem diariamente lá Hoje não é mais diariamente, mas tinha Os campeonatos que estão tendo lá, os menores Não tem gente jogando Os campeonatos que tá sobrando vaga Os maiores campeonatos não tá acontecendo Diminuiu muito os campeonatos grandes As wages que eles jogavam de 2v2, 1v1 Tá só com pouca grana Tem gente apostando um dólar Enfim, não é mais como era no Warzone 1 Apostado 100 dólares, 400 dólares Que eles jogavam direto Então, mano, basicamente a parte competitiva está morta E ele entrou num assunto de criação de conteúdo Porque eu acho que um jogo, ele tem essas duas vertentes A parte competitiva e a parte de criação de conteúdo A parte de criação de conteúdo, ele comentou que Não tem o porquê ele jogar Porque ele é um jogo que não se diverte mais Não tem como criar conteúdo num jogo que não tem conteúdo O jogo não tem extras Não tem atualizações Não tem como tu fazer um vídeo pro YouTube da hora Um vídeo pro TikTok, enfim Essa foi a opinião dele E o porquê que ele saiu O que que eu acho, mano? O que que eu vou dar a minha opinião aí pra vocês? Eu acho que tudo que ele falou, rapaziada Eu vivi isso A deus de caldeira aqui no Brasil Acho que muitos jogadores e competitivos aí Que estão vendo esse vídeo E muitos criadores de conteúdo também Os criadores de conteúdo agora Acho que a gente tá sofrendo mais agora Por realmente tá sem conteúdo e no final de caldeira Mas, cara, se a gente for botar a competição Tava sem competição há muito tempo aqui no Brasil Então, isso que ele tá vivendo Eu vivi há uns seis meses Graças a Deus eu consegui superar, aguentar esse período Foi um período bem difícil Sem poder competir de grande valor Não tinha basicamente nada de grande valor Pra gente competir Se vocês pegarem a época de Warzone 1 E comparar com Warzone 2 Warzone 1 tinha campeonato mensal, cara Tinha dois campeonatos mensais Um mensal De grande valor E aqui, cara, em caldeira A gente teve no máximo três campeonatos grandes No máximo Teve o do Nine Que a gente ficou em segunda Eu fui MVP Teve o que eu fui jogar lá em Goiânia Presencial Da Clash Que eu fui campeão MVP Teve o da Lan Presencial Cara, de cabeça Me vê esses três, mano E comparar com o ano passado Com Warzone 1 Pô, nem vou entrar em detalhe, né? Então, mano Em questão de competição Ela realmente A gente chegou num ponto Que não tem mais o que competir Não tem, literalmente Não tem campeonato Por quê? Porque o jogo tá embaixo Em números Embaixo em players As empresas não têm vontade De botar grana Num jogo que lançou Faz quatro meses E tá pegando menos view Que o Apex Isso não rende pra empresa Não volta dinheiro Num jogo assim Cara, isso é tudo consequência Das ações da Activism O Warzone 2 Ele foi um jogo Que ficou em cima do muro Esse eu acho Que é o maior motivo Que ele não agradou As pessoas Ficou entre ser Um Battle Royale tradicional E entre ser Um Battle Royale moderno O moderno Que seria um Battle Royale moderno O Warzone 1 Foi totalmente moderno Ele mudou O jeito que a gente vê Battle Royale E um tradicional É um PUBG da vida Então, mano A gente ficou num Em cima do muro Onde não agradou Quem gostava do Warzone 1 E como não era um jogo Focado em Battle Royale tradicional Não agradou quem jogava PUBG Então, por isso que hoje O Warzone não tem view, mano Não tem view Não tem gente que joga Não tem gente que vá atrás Eu sei, mano Eu sei que tu Tu que tá aí Vai comentar Ah, eu jogo esse jogo Todo dia É minoria, mano Tu aí que ama esse jogo Tu é minoria, irmão Me desculpa Que bom que tu tá gostando Mas tu é minoria Ninguém tá gostando desse jogo, mano A grande, grande maioria Não gostou do jogo, mano O resultado disso É os números deles Os números deles Do Warzone 2 Tá extremamente horrível Tá tenebroso os números deles Tenebroso Rapaziada São 5 horas da tarde No Brasil E não acha lobby Em Almasra Em Caldeira Final de Caldeira Achava lobby Era 2 da tarde 3 da tarde Vocês tem ideia Que um jogo Com 4 meses de lançamento Tá pior que o final de Caldeira Caldeira A gente tá falando de Caldeira Pior mapa já feito Na história do Battle Royale Vocês tem ideia disso, guys? Não é eu falando Não é choro de streamer O mundo todo tá chorando, mano E tu tá certo, tá ligado? Tipo Tem que entender as coisas, mano Tu tem que Não tô dizendo que tu não tem que gostar Tu pode gostar do jogo, mano Mas tu tem que entender Que ele tá numa baixa absurda É literalmente a pior baixa Da história Do Warzone Todo Tudo Então, rapaziada É mais um desabafo Pra mostrar pra vocês, mano Que eu tô muito triste Com a saída do Aiden Do Warzone 2 Mas ao mesmo tempo Eu tô feliz Porque foi um streamer Muito grande Sinalizar isso Oficialmente A saída dele E eu acho que com isso Com essa decisão Que ele tomou Vai ter mudanças Positivas no jogo Sabe? Quantas pessoas Que só jogam E não faz live Acompanham streamers E gostam da opinião dele Gostam de aprender do jogo Gostam de evoluir Não sei o que Baseada Se não tiver um streamer Fazendo live do jogo Vocês podem saber Que o jogo não vai existir, mano As duas coisas Andam juntas, cara Não tem como existir Um jogo Sem streamer E um streamer Sem jogo, mano Não tem como existir isso, tá? As duas comunidades Andam junto, cara O pessoal que faz live Que é tryhard Não sei o que Ou o pessoal casual Que senta e joga, mano As duas coisas Elas coexistem Uma leva a outra Não só o Aiden, tá? Só pra vocês ficarem Por dentro das coisas Mas vocês conhecem o Swag, né? É... Da FaZe Swag tá jogando Warzone 1, mano O Joe Joe vocês devem conhecer E joga no controle Tá jogando Warzone 1 também O Symphony Só joga ranqueado do MW2 Aiden parou com Warzone Olha esse caso Do meu mano Iron, tá? O Iron era um dos caras Que mais tinha vitória No Warzone 1 Ou seja Ele joga taticamente Warzone 1 Warzone 2 É um jogo tático Muito tático Tem que pensar Jogo sem skill gap E etc Favorece totalmente A gameplay do Iron, mano Totalmente Tu olha pro Warzone 2 Tu pensa no Iron, tá? Ele tava jogando Warzone 1, mano Nem ele tá gostando E eu sei que muita gente Vai comentar no chat Mano, eu sou casual E não tô gostando do jogo Tem muita gente comentando isso, cara Então Eu acho que ele não tá bacana mesmo E eu acho que agora Na Season 3 Realmente vai ser O Vaio Rasha Por justamente Isso tá acontecendo no mundo O Aidan tem tomado as atitudes O Swag O Joe Enfim, tem muitos outros caras Quando o jogo não atende As expectativas dos pro-player Acontece isso Afinal, eles são os donos do game E devem ter seus principais desejos Atendidos pelo Activision E que se explodam Os jogadores casuais Cara, o Warzone 1 Já era um jogo Extremamente casual, tá? Que se tu fosse pra outro jogo Se tu matava 5 no Warzone 1 Não ia matar nenhum no Warzone 2, tá? Ou em qualquer outro jogo O Warzone 2 Ficou mais casual que o Warzone 1 Mais casual que o Warzone 2 Do jeito que ele tá Tu tem que jogar um jogo de campanha, mano De verdade, rapaziada Resident Evil Que daí não vai ter ninguém Te enchendo o saco Alguma coisa assim Caralho, eu fico me perguntando Quais conteúdos novos seriam esses? O CS tá na mesma merda Faz 300 anos E ninguém fica nessa de conteúdo A diferença é que o CS é um jogo competitivo CS tem campeonato Tem Major toda semana Todo mês tem campeonato gigantesco Seja onde tu joga Brasil, Estados Unidos e Europa O Warzone não tá tendo nenhum dos dois É esse o ponto, mano É exatamente esse o ponto Do Eidon ter guivado o Warzone 2 Ter desistido do Warzone 2 Não tem competitivo E não tem criação de conteúdo Ufa, veio a Season 1 Nossa, que jogo péssimo Mas vamos esperar a Season 2 Que vai ser top Meu Deus, o jogo está quase morto Vamos esperar a Season 3 Que vai dar um harp É, mano Isso aqui é foda É a fé, pô Isso aqui é a fé, mano O pior de tudo é a quantidade de shadowbun Que estamos tomando sem ter motivo Servidores que desconequem você da partida Cara, isso aqui Isso aqui que o Albert falou É muito importante, rapaziada Quantas pessoas aí que estão vendo esse vídeo Não tomaram shadowbun por algum motivo Seja ele um shadowbun de ficar 7 dias sem poder jogar Seja ele perdeu o VoIP lá da partida Não consegue falar com os outros Não consegue digitar no chat Por que isso, rapaziada? Porque simplesmente O jogo ele tem uma parada Que é Tem como tu reportar Quando tu Quem tu quiser, mano Tu achou o nick do cara Tu pode reportar Cara Esse sistema é tão porco de report Que se tu simplesmente tomar muitos report Tu matou um cara E o squad dele está te reportando Que tu é cheatado Mano, já era Tu tomou shadowbun Só por eles te reportarem, mano Tu tomou 10 reports Dá um exemplo Tua conta vai entrar O que é o shadowbun? Tua conta ela fica sobre Sobre revisão da Activision Pra ver se tu é cheatado ou não Cara, isso é bizarro Imagina quantas pessoas Não são afetadas por isso, mano Qual é, Nano? Tu acha que eles cavaram A própria cova Quando tiraram a Verdansky Ou não foi só esse motivo? Eu acho que Não tem muita relação Com o mapa, tá? Verdansky foi um mapa muito bom Almazra é um mapa muito bom Eu acho que o problema Do Horizon 2 É muito mais embaixo, mano O buraco é muito mais embaixo O coração do jogo Não está da hora, mano Então Eu não acho que tenha relação Com mapas em si Mano, tu acha que Se eles liberassem de forma paliativa O Horizon 1 Na melhor season Tipo a terceira É só um exemplo E quando fazem outro Tu acha que daria certo? Tipo o hype Ânimo na comunidade Essas coisas Ou já era Até que venha algo Algo bom de novo? Eu não sei dizer, mano Eu acho que não é nós Que devemos dar a solução Do que tem que melhorar O que tem que A Activision tem que fazer Pra surgir efeito Eu não sei Talvez Não dá pra gente responder isso Rapaziada Porque na época do Horizon 1 Também tinha o fato Da pandemia, né? A pandemia tava todo mundo em casa Era tudo muito diferente O Leandro mandou Eu só tô animado Pra Season 3 Por causa da vinda Do modo saque Se não fosse isso Eu estaria cagando pro game Cara, na Season 3 Já foi confirmado, né? Do saque Eu não tava sabendo Até me confirma aí no chat Rapaziada Se é legítimo Essa informação do saque Mas o que eu sei Que tá confirmado É a ranqueada No Warzone, tá? Então eu mesmo Rapaziada Eu tô vivendo mais Pela ranqueada Que vai vir no Warzone, tá? Na Season 3 Mas eu acho que ela pode Pode dar um boom Que a gente precisa, tá ligado? É onde eu tô depositando Minhas esperanças, mano O meu mano da *** Mandou aqui, rapaziada É engraçado que o jogo tá morto Só no Twitter E tá errado O jogo tá morto Na Steam Que a gente tem como ver Os dados de players jogando No dia que lançou Bateu 480 mil players De pico Simultâneos 40 e 80 mil players Jogando no mesmo tempo E na última semana Bateu 80 mil Então perdeu 400 mil players Em 4 meses Isso na Steam, tá? Nas outras plataformas A gente não tem acesso Em plataforma de streaming O Warzone 2 Tá perdendo envio Pra Apex Apex existe há, sei lá 6 anos, 5 anos E o mais importante Que é dentro do jogo Dentro do jogo A Almazra não acha sala Até umas 5 horas da tarde 4 horas da tarde Não é só no Twitter, cara Acho que é isso, rapaziada Deu pra trazer aí um pouco Da minha opinião Do que eu acho Respondendo umas Pessoas aí No meu No meu tweet Que eu fiz Cara Eu sou muito grato Ao que o Warzone fez O Warzone me lançou Pra onde eu tô agora Só que eu também Sou muito fã Dessa franquia de COD, mano Eu sou apaixonado Por Call of Duty E esse é um dos motivos Que eu não tô puto Não tô Cara, eu não Não fico falando merda Não fico xingando o jogo Eu tô triste, mano Com a situação do jogo Por ser fã, mano Tá ligado? Pô, eu quero meu joguinho Lá hypado, mano Eu quero jogar Eu quero acordar 10 horas da manhã Bater uma gameplay E ter CyberBR, mano Tá ligado? Então, tipo Eu realmente espero Que as coisas melhorem Na Season 3 Principalmente com a chegada Da ranqueada Que foi confirmada Mas a saída, né Do Aidan E provavelmente outros streamers Também vão se pronunciar Já que alguns só tão jogando Warzone 1 Etc Então, essa é a minha opinião aí, guys Comentem aí o que vocês acham A respeito E... E tamo junto, mano Não esqueçam Live todos os dias, tá? No Facebook FB.GG Barra DanoFPS Eu começo a live ali Em torno das 10 horas da manhã E a gente vai até cansar Tamo junto Beijo pra vocês Valeu É nóis Tchau